Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza pessoal? Galera, eu vou mostrar o nosso biodigestor, tá bom? Vou mostrar, vou falar a respeito disso, nossos gotas aqui na nossa mini chácara, é tratado. Então, aqui a chácara, a frente da casa, nós jogamos para trás, por isso que eu falo que a gente até esquece o biodigestor, não dá manutenção, né? Então vou estar mostrando aqui, desculpa a bagunça galera, vou mostrar tudo sobre o biodigestor. Isso aqui tudo nós vamos usar esses dias, muda de abacaxi que estão arraizada, essas madeiras, tudo isso aqui nós vamos usar, tá? Ré de mangueira, vamos jogar fora. Então, aqui é o seguinte pessoal, o biodigestor ele fica enterrado, tá vendo aqui a tampa dele? Ele é mais largo, é largão. E lá ensina como enterrar ele, tem que estar cheio da água, tem uma cama de areia por baixo, o manual dele vem escrito, explicando tudo. Sai um cano aqui pessoal, ó, tem um cano aqui, o que acontece? Ele tem um T, ele capta do banheiro de lá e do banheiro de cá, que nós temos um banheiro externo e um interno em casa. Então o esgoto é tratado. Aqui dentro não tem filtro pessoal, não tem, é, trocar de refil não tem nada. Por quê? Ele não é um filtro mecânico, onde as coisas passam e o filtro retém a parte das coisas não. Ele é um filtro biológico. Com o tempo ele vai criando uma colônia de bactérias boas, que elas se alimentam das bactérias ruins, que são os coliformes fecais. Por isso que é um biodigestor, né? Então o que que acontece? Aqui tem a tampa dele. Isso aqui pessoal, o pedreiro abre um tubo de 100 só pra fazer redondinho, tá vendo o cimento aqui? Aqui tá sujo, se eu não vou arrumar tudo. Então, mas aqui que é a tampa dele, tá bom? Então, essa tampa dele, tá vendo que tem um parafuso aqui, um aqui, um aqui, outro aqui. Enquanto você tirar, você arranca essa tampa. Aí vai ficar aquele tancão de fezes exposta. Não volta cheiro aqui, tá? Tá tudo beleza, enterradinho. Tá? Normalmente essa parte fica um tantinho até pra fora da terra. Mas depois ele concretou muito grosso aqui, acabou subiu, né? E esse plástico aí é um canto de PVC de 100 que ele esquentou, abriu e fez só pra fazer o cimento redondinho. Isso, posteriormente a gente vai tirar, tá? E eu tô colocando uns pedaços de piso ali, pra ele não pegar sol direto nele, que aqui de tarde, depois do almoço, pega muito sol. Pra esse plástico dele, esse material, sei lá o que que é, não ressecar com o tempo, né pessoal? Aí ele vai rebocar aqui, ó, essa paredinha. Nós já temos a tampa pra pôr aqui pra proteger ele, tá? Então fica aí que eu vou explicar mais coisas sobre o biodigestor. Ao lado dele, você faz essa chamada caixa de lodo, tá vendo? Com tijolo e tudo, né? E ele tem esse registro que já, que esse cano sai aqui, você bota esse registro de 50 milímetros, né? Que fica fechado, de meia volta assim, né? De esfera. Fica fechado. Por quê, pessoal? A parte sólida, ela automaticamente, a parte líquida, ela tem um outro cano que sai aqui, que vai embora. Que é o esgoto já tratado, a parte sólida tratada, tá bom? E é assim que acontece, já vai embora automaticamente. Aí você vai jogar num córrego, num rio, longe do seu poço, num sumidouro, né? Um buraco no chão, longe do seu poço, da sua água, tá bom? Mas ele já sai tratado. A parte sólida, no caso a parte líquida que vai pra lá automaticamente, né? A parte líquida tratada, tá? A parte sólida, ele tem um depósito dentro desse tambor, que é separado. E aí, com o tempo, você precisa estar abrindo esse registro, tá bom? Você vira esse registro. Aqui é a tal chamada caixa de lodo. Ela é fechada assim, você pode deixá-la aberta, tá? Quando você não tiver abrindo o registro, você pode tampar ela pra evitar de algum animal cair, né? Já caiu, já tive um arranho enorme daqui. Por exemplo, tem que ventilar, evitar de uma criança cair, de um animal e tudo. Inclusive, o Pedro vai rebocar aqui, nós já temos a tampa de cimento pra colocar aqui. Aí vai poder pisar, nós vamos organizar, limpar, pintar esse piso com tinta. Vai ficar bonitinho, vocês acompanham a gente. E aí, o que que acontece? Você abre isso aqui, é tipo uma parte sólida, mas é muito pouco que sobra de sólido, tá? Então, sai aqui a caixa de lodo. Esse fundo dela, tá vendo? Não pode ter cimento. É terra, tá, pessoal? É mais ou menos o que acontece com o corpo da pessoa quando é sepultada, né? O corpo some pra onde? Bactérias consomem o corpo da pessoa, né? É mais ou menos o que acontece com as fezes. A parte líquida vai embora tratada, porque as bactérias já consumiram coliformes fecais, a parte ruim, e a parte sólida, que fica muito pouco, vem pra cá. Mas não vem sólido, tá? Às vezes vem, eles falam a caixa de lodo, mas é um líquido praticamente que sai aqui, tá? É um líquido mesmo, a parte sólida praticamente some, né? E é um líquido cinza, escuro, preto, que sai aqui, tá bom? Não dá cheiro forte, não dá nada. Posso abrir e ficar aqui, não tem cheiro. E quando isso acontece, é um sinal de que realmente o esgoto foi tratado, né? É aqui, pessoal, eu vou falar sobre isso aqui também, tá? Então tem que ser na terra, tá bom? Tem que ser na terra, porque ele cai e consome ali, mas não vai contaminar o solo, porque já tá tratado. Tá joia, galera? Então é do lado que se faz, ó. Vem explicando a profundidade e tudo. Então, por exemplo, eu abri a caixa de lodo. Beleza. Aí eu deixo aqui uma semana aberto. Depois eu posso tampar aqui, tampar aqui, evitar de animal, de alguém cair, dar um acabamento bonito. Aqui, pessoal, o respiro dele, tá? Aqui, você não pode riscar um fóssil, não. Sai um gás aqui, então a gente tem até tremer um gás, sim. Às vezes, quando se abre, dá um concheguinho aqui, que é justamente eliminando os gases que dá, certo, pessoal? Mas ele fica fechado pra não chover lá dentro, tá bom? E aqui também se casa em tupi também, você tem um acesso a um bambu, alguma coisa pra desentupir, tá? E aqui é o respiro dele. Então fica fechado. Às vezes eu deixo esse tampãozinho, travadinho aqui, mas um buraquinho saindo aqui, que é o respiro dele. Porque ele dá gás, tá joia? E eu vou falar mais coisas sobre o biodigestor, aí o registro dele aí, tá joia? Então, vocês veem que ele fica aqui atrás da casa aqui, né? Igual eu falei com vocês, eu vou fazer a tampa já tá pronta pra ali, pra aqui. Eu só não coloquei, o Pedrinho fez uma tampa tão grossa com ferragem, que fica até difícil carregar. Mas ele vai vir rebocar esses tijolos pra dar acabamento e botar as duas tampas. Então não tem que ver ninguém cair, nem nada. E você não necessariamente, você tem que colocar colado no banheiro aqui, porque o nosso lote é pequeno. Se você tiver um terreno grande, você pode jogar o cano lá longe, cair no biodigestor, mas aí tem que ter uma caída, tá? Pra não entupir, pra chegar no biodigestor, tratar e do biodigestor você jogar, né? A parte líquida que sai automaticamente num cano pra outro lugar, tratado, e a parte sódida nessa cama e some, tá pessoal? Isso aí some. Ah, que eu faço, eu tiro dali? Galera, praticamente você não vai tirar. Isso vai sumir. Se for um lugar que tem muito movimento, pode ser que junte um pouco, ele seca, vira um pó, pó, pó seco mesmo. E pode usar até na adubação de frutíferos, tá bom? Porque não tem contaminação. E a prova de que não teve contaminação, é que quando eu abri aqui poucos dias atrás, saiu o líquido ali e, olha só, nós estamos num corredor, né? Uma área que não é tão ventilada e não deu cheiro algum, tá joia? Então é isso aí, o biodigestor funciona assim. Muita gente, falar de Nilson, mas eu já ouvi falar que volta cheiro dentro de casa muito. Galera, eu vou explicar pra vocês agora por que que acontece e como você faz pra evitar isso, tá? Pra você evitar esse problema aí. Então, eu te aconselho, aqui nem precisava fazer essa paredinha, tá vendo que ele tá abaixo do chão? Daria pra fazer a tampa. Mas o pedreiro fez, tá belezinha, tá? Eu vou mostrar depois quando a gente fizer isso aí pra vocês. Então, galera, aqui no início, o que que aconteceu? Nós colocamos o biodigestor, nós não morávamos aqui. E aí, em seguida, o pedreiro foi fazendo acabamento da casa, o piso pintando. Questão aí de 60 dias depois, né? Nós mudamos. E aí que nós começamos a usar o biodigestor. E o que que acontece? Ele começa, quando você começa a usar, ele não tem ainda aquela colônia de bactérias boas pra comer os coliformes fecais. Realmente voltava um cheiro dentro de casa. E eu ficava impressionado, falei, meu Deus. O ralo do banheiro, aquele com tampinha, óbvio que aquele é pra bicha, que não cerca gás, é cheiro, né? Mas é sifonado. Tem água ali no ralinho, não deixa cheiro voltar. O tem sifão na pia do banheiro, tem sifão no ralo do boxe. A pia da cozinha tem sifão. Então, em todos os lugares, eu tenho um ralo debaixo do fogão aqui. Se um dia eu quisesse lavar a cozinha, né? Sifonado e tudo, e tem a tampinha. Galera, eu achava assim, não, deve estar vazando em alguma conexão. Deve estar vazando no vaso, no chão. No vaso está vedadinho, os canos, tudo certinho. Realmente voltava um cheirozinho. Mas o que que é isso? É porque ainda não tinha formada a colônia de bactérias. Fica até o final do vídeo, eu vou dar uma dica pra você pra quando você usar, já não ter esse problema, né? Então, de acordo com o que nós fomos usando, esse tripé tá pesado, de acordo com o que nós fomos usando, 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 eu não sei te falar aí, dois, três meses, isso foi acabando. Nunca mais deu cheiro dentro de casa. Eu posso deixar os ralinhos do banheiro todo aberto, pia do banheiro, sem tampinha na pia, tudo normal. Nunca mais voltou. Por quê? Porque a gente foi usando e foi enchendo aquilo ali, botando as fezes ali. Então, foi criando a colônia. Ali vem um monte de nípeuzinho assim, pequeno, branquinho, as conexãozinhas, muitas, que ali vão formar as colônia de bactérias. E o que que acontece? Nunca mais voltou cheiro. Esse biodigestor foi colocado aqui na virada de 2019 pra 2020. É. Isso. E começamos a usar mesmo no início de 2020. Então, acabou cheiro. Eu vou dar uma dica pra você que não quer ter esse problema, que você tá em dúvida. Tem muita gente que fica com medo de botar biodigestor e ficar fedendo dentro de casa. Galera, nunca mais. Eu esqueço desse biodigestor, porque ele não tem manutenção. Não tem que trocar filtro, refil, nada. Não existe manutenção, tá? De tempo em tempo, se você morar na casa, tá? Se você morar uma vez, cada 60, 90 dias, 90 dias ou mais, você vai abrir o registro, vai ser um pouquinho de coisa, e seguido, quando acabar, você fecha, sem cheiro, sem problema. Tá? Se você não morar, igual tem muita gente que não mora, tem gente que próximo que não mora, o cara tá abrindo uma vez por ano, a cada um ano e meio, tá bom? Que ele tá abrindo o registro, coisa de cinco minutinhos, você já fecha, acabou. Então, não tem manutenção. Tem peso, não tem refil, porque ele não é um filtro mecânico, é um filtro biológico. O que você pode fazer pra você resolver isso? Assim que o pedreiro terminar de instalar ele tudinho, ligar no vaso, tiver tudo pronto, certo? Inclusive, você pode fazer até antes. Quando ele pôr ele ali, né? Você pega, abre aquela tampa dele, tem uma borracha vetante ali na tampa, tá? Você tira isso pra fazer com cuidado, não aperta demais quando for apertar, pra não roçar. Você vai pegar duas pás, tá? E ele vai estar cheio d'água, porque instala ele cheio d'água. Você faz buraco, tudo, enche d'água, depois você até envolve com ele cheio, porque senão ele amassa pra dentro. Tem que estar cheio d'água. Ele é 600 litros. E aí você vai pegar duas pás, não coloque mais do que isso, tá, pessoal? No máximo, duas pás. Você deixa de encher um pouquinho assim, e aí você completa duas pás de esterco de vaca fresco, in natura. Não é aquele esterco seco ou curtido, não. O esterco de vaca é mole, tá? Que a vaca acabou de fazer cocô naquele dia, ainda tá úmido, não tá seco, tem que ser aquele, tá? Então você pega aquele esterco e joga lá dentro, tá bom? Joga lá dentro, precisa misturar, que aí vai estar a coisa, vai cair, tudo já misturado. Você joga dois, porque já vai começar a ter alguma fésia e já vai começar a agir, funcionar o biodigestor. Aí até o pedreiro terminar, você põe a tampa e tudo, terminar, até às vezes você tá pintando só a casa, tá fazendo alguma coisa, já vai estar agindo. Nisso o pedreiro vai acabar usando também um pouco, você quando você for na obra, e quando você mudar, daí um mês mais ou menos, não vai ter cheiro de nada mais, tá? Pode ser nos primeiros dias a sua obra tem, mas aí você já tá colocando a fésia. Porque o que que já aconteceu? A gente usava pouco, então demorou ter uma quantidade ali pra produzir, né? Essa bactéria boa, que vai comer a bactéria ruim, que é a contaminante, e que dá mau cheiro. Então, se você já adiantar, já jogar duas pás de esteco de vaca mole, tem que ser aquele esteco molinho, tá? Sem terra, sem nada, limpinho. Isso vai ajudar, já vai até terminar e coisar, e você for usar, ele já tá em pleno funcionamento, tá bom? Então, é isso aí. Muita gente reclama que no começo dá cheiro, e depois, mas depois para, tá? Foi o que aconteceu comigo aqui. Então, eu tô falando da experiência que nós tivemos. E ele tá aqui já há quatro anos e meio, mais de quatro anos e meio, né? No final do ano agora, ele já vai fazer cinco anos. Nunca mais voltou cheiro. Isso é sinal de que está funcionando. Mas, eu vou te falar, não jogue água de sabão. Água da pia que você lava vazia, água do chuveiro, água da pia do banheiro, não jogue. Porque o sabão mata as bactérias. Então, o que que acontece? Se você começar a jogar sabão, tá? Vai matar a colônia de bactéria. Deixa eu apoiar aqui, porque tá cansando o braço. Vai matar essa colônia de bactéria, e não vai começar a funcionar direito, entendeu? Aí sim, pode voltar cheiro. Então, não tem gente que falar, mas o sabão, o sabão nosso é encanalizado depois de que sai do biogestor, com o cano fazendo assim, pra não voltar pro biogestor, e é jogado longe, tá bom, pessoal? Vou dizer assim, é bom se tratasse também o sabão, água de sabão, sim, pessoal. Mas, o que mais contamina é o esgoto. O esgoto é muito contaminante, ele carrega doença do corpo das pessoas, ele atrai rato, bicho. Então, se você tratar, veja bem, as roças, ninguém trata esgoto. Quem trata o seu esgoto, pelo menos, já tá fazendo uma vantagem muito grande, e às vezes é criticado por alguém que não tá tratando. É brincadeira, né? Por alguém que não tá fazendo nada. Então, coloque o biogestor. Se você tem um terreno grande, você pode canalizar a água da cozinha, longe do seu poço, fazer um sumidouro, jogar pro chão, e ali vai degradar, vai sumir, tá? A água da pia, do banheiro e essas outras águas, tá bom? Mas não vai ter grandes problemas, eu acredito. Mas o biogestor, o ideal é não jogar sabão. E detalhe, lavar banheiro, evita de jogar desinfetante, tá? Esse desinfetante, pinho, no vaso. Aqui a gente não joga. Quando vai lavar, ao dielho e panho, um pinguinho de sabão na vassoura, passa, 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 sem exagero, tá? E dá descarga, e joga aquele pouquinho de sabão só em 600 litros, não vai matar, tá bom? Mas mesmo assim, é vez ou outra, tá joia? Então evita de jogar produto químico no vaso, porque é o do vaso que vai pra ali, só o do vaso. E funciona, tá bom? Eu hoje não vou abrir, pessoal, tá? Mas esses dias, eu vou dar uma limpeza ali, tá ruim de filmar, eu vou abrir, e vou filmar, saindo o líquido, vocês vão ver o líquido saindo, o que sobrou daquilo ali, eu vou falar se tá com cheiro, nós vamos ver a textura, a quantidade que vai sair dali, tá bom? Nos próximos vídeos, pro vídeo ficar longo, que eu tô sem espaço na memória aqui, tá bom, pessoal? Do meu celular. Então, ajuda a gente aí, deixa um comentário aqui embaixo, você tem opção de fazer aqueles biodigestores que você compra em pré-moldada, aquelas partes grandes, três partes assim, com aqueles decantadores e tudo, mas aquilo dá uma manutençãozinha de vez em quando, aquilo tem que ficar longe de casa, que pode dar cheiro, ocupa um espaço maior, isso aqui, pessoal, se eu quiser tirar aquele tijolo dali, o outro, eu faço acomodadinho no chão, a tampa, a tampa encaixa no chão, fica liso o chão, entendeu? Então, nem parece o biodigestor. Então, eu aconselho você a não fazer, porque, quando você vê, para terminar, terminar, você vai gastar uns quatro dias de pedreiro com o servente. Só aí vai te comer uns mil reais, né? Vai te comer, cidade interior, capital é mais, uns mil reais, mais material, mais um monte de coisa. Cara, você vai, não compensa, hoje deve estar mil e novecentos, um biodigestor desse. O meu é da Aqualimp, existe outras marcas boas também, acho que é forte e leve, que faz cachar d'água. O meu é um cinza escuro, meio preto, é da Aqualimp, tá? Se eu, se eu achei a foto dele na internet, vai estar aí, não estou ganhando nada, estou fazendo propaganda, o Aqualimp, nada disso. Mas na época, na loja, tinha os dois, o rapaz falou o mesmo preço, e esse é de seiscentos litros. Se eu não me engano, tem um outro de mil e duzentos, ou mil e quinhentos, e tem um três mil, tá? Então, esse é para casas de três, barra, quatro, barra, cinco pessoas, limite. Tipo assim, quatro adultos e uma criança, é o limite dele. Se tiver mais gente que tem isso na casa, você compra o maior, tá bom? Se for, tem gente que tem pousada, compra o grandão, tá bom? Esse é seiscentos litros, então, a casa de quatro pessoas morando direto, de boa, ele dá conta, tá bom? Se for cinco pessoas que saem doos para trabalhar de dia, e usam o banheiro do serviço, e de noite de casa, dá conta também. Mas, é o limite, jogar a chá aqui, esse tripé é muito pesado. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, relacionado ao biodigestor, vocês podem estar me perguntando aqui, se tiver o meu alcance a ajudar, eu quero ajudar vocês, tá bom? Mas, o manual vem explicando muito bem, eu te aconselho, se você comprar, antes de instalar, leia o manual sem presta, releia, vem muito detalhe, tá? Para você instalar. E, vou dar o meu veredito, depois de quase cinco anos, eu não me gesto, indico demais, muito, muito, eu acho que tinha que ser lei, tinha que ser proibido, tá? As roças estão, onde era um sítio, tinha uma casa a cada 200 metros, 300 metros, hoje que tem cheio de chacrinha, uma do lado da outra, uma do lado da outra, tudo jogando no rio, tá bom? É um absurdo isso, aqui no morro do lado, o rapaz fez, nós falamos com ele, ele botou o biodigestor, entendeu? Aí tem um ali na frente que não tem, mas, o dia que mais gente construir, não vão tentar colocar o biodigestor, dali eu já aconselho ele botar o biodigestor, pessoal, você compra um terreno aí de 100, 150, 200 mil, gasta 200 mil na casinha, você não vai comprar um biodigestor de 1.900 reais pra tirar o esgoto, e veja bem, a água vem do chão, do poço, entendeu? Então você vai ficar fazendo uma força pra jogar, pra contaminar o seu lençol freático, a sua terra, a sua água passa por baixo, então vamos tratar o nosso esgoto, não vamos jogar esgoto em Natura, em Corga, em rios, porque já tem roça aí, que já tá, o rio tá sujo, contaminado, você não pode nadar no rio, no fundo do seu sítio, porque tem tanto roça, tanto sítio um do lado do outro pertinho, jogando esgoto ali o dia todo, né? Então, vale a pena sim, aconselho você a comprar um biodigestor. Por que que eu comprei o aqua limpa? O preço é o mesmo funcionamento, a mesma qualidade. Falei com o rapaz, tem algum melhor, mais resistente, material mais que o outro, o que que você me aconselha? Falei, não, é tudo a mesma coisa e tal, mas se você fosse comprar pra você, fala agora como cliente, não como vendedor, qual que você compraria? Eu falo, eu compraria o aqua limpa, que eu acho ele um pouquinho mais forte, a estrutura dele, né? A diferença é pouca, tá pessoal? Aí eu comprei ele, tá bom? Tô super, super satisfeito, aqui nós somos duas pessoas, Fim de semana, meu sogro, minha sogra tá aqui, aí vai passar pra quatro, mas só no sábado, depois do almoço e domingo de dia. Fora isso, duas pessoas, então, ele tá trabalhando pouco, esse biodigestor, mas tá funcionando muito bem. Mas faça isso, joga duas pá, não jogue mais, tá bom? De esterco limpo, sem mato, sem terra, duas pá pequenas, não põe muito não, tá? De esterco de vaca cru, aquele que a vaca tá mole mesmo, sabe? Joga ali, que ele já vai começar a criar essa colônia de bactéria, tá bom? Então, essa é a dica que eu te dou, é, cuida aí do meio ambiente, pessoal, porque as roças, ó, aqui pra trás tem lugar que tem 10, 15 cháculos, lá da outra, com os canos, tudo jogando dentro do riozinho, do ribeirão. Quer dizer, já não tá podendo entrar no rio, daqui a pouco tá podendo pescar, né? Contaminação, então, vamos cuidar do meio ambiente, a gente exige demais das autoridades, muitas vezes a gente não faz nada, essa é a verdade, naquilo que cabe a gente, que é um gesto pequeno desse, a gente pega e não faz, às vezes o cara vai lá e compra um celular de 5 mil, sendo que não precisa de 300 reais, fazer o que ele queria, que é só pra usar o WhatsApp e tal, e ver o YouTube, e não compra um biodigestor pra tratar o esgoto, tá bom? Então, essa é a dica que eu te dou, e quando eu fiz a casa, só tinha um banheiro, mas eu já tinha intenção de fazer o outro, deixa eu mostrar pra vocês, que eu tô terminando o vídeo, tá pessoal? Tô terminando o vídeo, e os dois banheiros não voltam cheiro, tá joia? A gente tem um dentro de casa, e tem um aqui, pequenininho, que era um corredor que ficou, eu resolvi fechar e fazer um banheiro para externo, a gente ainda vai terminar uma área de churrasco aqui, e tudo, virou depósito, sabe, a gente tem um banheiro aqui, deixa eu ver aqui, ó, então, o que que acontece? A gente, mas já salvou muita gente esse banheiro, tá? O que que acontece? Eu já deixei, a saída do cano e um T, aí eu já liguei ele, antes de eu fazer o banheiro, eu já tinha, no chão, deixado instalado o cano, a saída d'água, a entrada, o cano do vaso dele já indo para o biodigestor, então, os dois vasos são tratados, os esgotos dos dois, tá bom, pessoal? Então, faça o seu biodigestor, sinceramente, tem gente que fala, ah, fica mais barato eu fazer, né, porque aí não é daquele jeito, pessoal, é quatro buracos, tem que fazer coisa, ah, o pedreiro faz, eu compro aqueles negócios redondos, galera, eu acho que aquilo acaba mais rápido, é cimento, né, que não veda tanto, segura tanta sujeira, ali, o material é igual o caixa d'água, é, que dura a vida toda, eu acho que dá um acabamento melhor, sabe, fica mais fácil, não dá manutenção, eu, na minha opinião, eu aconselho você comprar o biodigestor, instalar ele, tá, você vai ficar satisfeito, igual eu te falei, o nosso é porque o terreno nosso acaba aqui, nós colocamos ele ali, mas ficou ótimo, um lugar que ninguém vê, e lá no canto, né, eu pretendo fazer uma cobertura por algumas coisas aqui, e deixar uma passagem pra ir lá, mas, por exemplo, se esse terreno fosse meu aqui atrás, eu poderia colocar ele lá longe, e de lá jogar embora, tá bom, então fica a dica aí pra você, é, sobre o biodigestor, qualquer dúvida, a gente tá às horas aqui, tá bom, um abraço, daqui um, um ou dois vídeos, talvez, pessoal, eu vou abrir ali, talvez não saia tanta coisa, porque tem pouco tempo que eu abri, tá, mas eu vou abrir, vou mostrar pra vocês, vocês vão ver o que que saiu dali de dentro, se vocês nunca viram, tá bom, fica com a gente, canal de dica de poda, adubação, pulverização, construção de chacra do zero, dica, distanciamento de frutífera, plantio, dica aí na hora de você comprar o lote, se eu, pra você não perder, não perder dinheiro, não perder o lote, tem amigo que perdeu a chacra, e foi proibido de construir, tá, comprou e pagou, por causa de documentação, questão de iluminação, muita coisa, nós vamos mostrar, a gente começou a chacrinha, do zero, plantamos 24, verdade, frutíferos, né, e o nosso cajueiro tá com caju, vou mostrar até caju maduro ali depois, a gente tem cajueiro e não dá caju, tem vídeo no canal ensinando, tá, ó, nosso limoeiro tá vindo com fruta, e a gente mostra o nosso dia a dia aqui, a gente nunca usou agrotóxico, tá bom, nunca usamos agrotóxico aqui, e a gente dá dica pra você, e mostra nessas colheitas, e o nosso dia a dia, seja muito bem-vindo, pare de consumir conteúdo ruim, sai da frente do jornal, jornal vive de notícia ruim, porque notícia boa não dá audiência, né, e venha acompanhar o nosso dia a dia aqui na roça, vai ser um prazer, bota o maridão, o filho, todo mundo, olha que coisa mais linda, olha os pomponzinhos, que coisa mais linda, né, pomponzinho, né pessoal, olha, o Borgang Vib, nossa como é que tá, então segue a gente, qualquer dúvida, tô aqui à disposição, a gente tá fazendo muito vídeo, importante dica pra você, que sonha em ter, ou já tem um sítio, uma chácara, ou tá começando do zero, e a gente pode trocar uma experiência aqui, valeu, um abraço, tem vídeo segunda, quarta e sexta, oito da noite, domingo, quinze pras dez da manhã, quatro vídeos por semana, dezessete por mês, tem mais de mil e cem vídeos no nosso canal, cinco anos e meio aí, fazendo vídeo pra vocês, valeu, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos com Deus, e comenta aqui, não sai do vídeo, a gente pede um favor pro canal, continuar existindo, tá pessoal, eu postei um vídeo esses dias, o pessoal deu comentário, aí o vídeo, deu mais visualização, o algoritmo espalhou o vídeo, depois de um tempo, porque tava dando um comentário, faz um favorzão, se você gosta desse comentário, acha os vídeos úteis, bom, não saia, perca 30 segundos, deixa um comentário, com o maior número de palavras, comenta o que você achou do biodigestor, se você acha que é besteira, se você acha que é importante, se você tem o biodigestor, quando for ter seu sítio, vai colocar o biodigestor, inclusive você pode colocar essa na sua casa, no seu comércio, não precisa ser roça não, tem um laboratório aqui na minha cidade, que tem o biodigestor, tá bom, então comenta a respeito do biodigestor, e o que você acha disso tudo aí, e o pessoal vai interagir, e todo mundo lê os comentários, eu leio, a gente comenta dentro do comentário, e há uma discussão desse assunto aí, se você acha melhor fazer, ou comprar pronto, tá bom, comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês, valeu, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês aí, fiquem todos com Deus, fui!